E LK, sem mais nem menos, sem palavras Especialmente pra todos os maldinhas Que tá na arquibancada, na última fileira Achando que só porque tá em cima tá no topo E filhão, que é o Pedrinho, o rei da putaria Vai, vai, vai Que menina, que enlouquece Quando ela sobe e desce, enlouquece os leque Ela é rainha, eu sou o chefe Então vem mulher, que a noite promete Então vem menina, ebala pro chefe Desse jeitinho que os meninos se perde A noite promete, se solta a menina O Pedrinho se perde, quando vivo sem pina A noite promete, se solta a menina O Pedrinho se perde, quando vivo sem pina E LK, na moral, sem palavras, sem mais nem menos, sem papo Ela quica e desliza por cima da minha pica Ela quica e desliza por cima da minha pica Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado Vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí, meu irmão Esse aí é o Jonathan Cauê do YouTube Isso a Globo não mostra Vai Vai Que menina, que enlouquece Quando ela sobe e desce, enlouquece os leque Ela é rainha, eu sou chefe Então vem mulher, que a noite promete Então vem menina, ebala pro chefe Desse jeitinho que os meninos se perde A noite promete, se solta a menina O Pedrinho se perde, quando vivo sem pina E LK, na moral, sem palavras, sem mais nem menos, sem papo Ela quica e desliza por cima da minha pica Ela quica e desliza por cima da minha pica E aí E aí